Homem fica ferido ao colidir seu veículo com poste na avenida 10 de dezembro. O acidente aconteceu, segundo informações do Rafa Morientes, na avenida 10 de dezembro. Ontem à noite, próxima à reserva dos índios caigangues. Por sorte, o condutor Carlos Felipe Campos da Silva, 20 anos, sofreu apenas uma fratura no nariz. Necessitou dos cuidados médicos dos socorristas do local. Ele foi encaminhado ao Hospital do Coração para exames e também por precaução, né? As imagens do Alex, Zona Leste. Olha só, funcionários da Coppel precisaram ir até a avenida porque o poste de Orgão ficou suspenso após a colisão. Segundo testemunhas, no momento do acidente, o condutor do gol estava ou estaria, né, em alta velocidade. Por isso, aí acabou perdendo o controle e bateu contra o poste o Carlos Felipe Campos da Silva, de 20 anos, que foi socorrido com uma fratura em nariz. Foi levado para o hospital. Como é que ficou o poste, Orgão? E aí, eu vou te contar, né, se a Coppel não age rápido também, há um perigo, né, de, de repente, cair. E agora, né, começando aí o horário de rush. Você acha, imagina, você passando, olha lá, cara. Imagina cair um treco, você passando de boa com o carro e depois... Exatamente. De repente cai, né, termina de cair. Aí a zé do pé do frango, né, Jogão? E o poste ficou ali, né, pancada foi feia, né, Jogão? Foi feia, 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 foi feia. Exatamente. Moeu o poste, 7 e 28. Coletor de poste. Coletor de poste. Uma colheitadeira de poste. Colheitadeira de poste. Esses postes é brincadeira também, né, mano? Não, eles... Não aparecendo no meio das... Deus, o bem. Vai lá.